E finalmente chegou gente, chegou quem eu mais aguardava God of War 2018 foi um dos melhores jogos exportados para PC na minha opinião Foi um jogo que chegou realmente voltando para quebrar Mas eu esperava muito que o Ragnarok chegasse no PC Muita gente fala que era 2025 Eu tinha esperança que poderia chegar esse ano ainda E tá aí, de forma oficial, o God of War Ragnarok vai chegar no PC no dia 19 de setembro de 2024 Então realmente a galera que tava aguardando pode ficar só na questão de comprar Tô aqui no site da Epic, como vocês podem estar vendo Aí a gente pode estar vendo as informações tão inglesas Ainda não tá totalmente, vamos dizer, o queijo, muito tempo vai mudar Mas eu também quero falar um pouquinho sobre as diferenças das versões São duas versões que estão pra venda aqui na pré-venda aqui agora A Epic veio pra venda primeiro, deve ter uma parceria especial A gente pode estar vendo aqui que o Ragnarok base vai chegar por 250 reais E a versão deluxe, que é a versão mais top do jogo Vai chegar por 300 Ah, tem uma outra questão, ó, 290, 90 Vai ter a update pra DLC deluxe quem comprar a versão básica Provavelmente vai ser 50 reais a update, 49, 90, alguma coisa assim Então se a galera que de repente vai ser uma grana mais curta Pode comprar essa versão aqui Bom, vamos lá gente, quero falar um pouquinho sobre os recursos que esse jogo vai trazer pra gente Tem recursos bem interessantes Bom, aqui na Steam a gente pode estar vendo o seguinte Como vocês podem estar vendo Aparecer algumas informações mais interessantes Ele vai contar com 3 métodos de upscar indiferentes E modernos O DLSS 3.7 O Fidel XFX Super Resolution que é o FSR 3.1 E o Intel XESS 1.2 Aqui eu acho que ele vai ter 1.3, tá? A versão mais nova Enfim, gente, de um modo geral A gente pode aguardar ter o frame generation Tanto da AMD quanto da NVIDIA Não tem essa informação oficial Mas a gente pode aguardar que vai chegar com essas tecnologias Vai chegar com 4K a resolução liberada Com o FPS livre, que a gente vai jogar com FPS alto 120, 4K 120, Full HD 1.4, vai poder jogar Coisas que a gente não podia jogar no Playstation 5, vai poder jogar no PC É... questão de dublagem Legenda em Português Brasil Podem ficar tranquilos Vai chegar certinho, direitinho NVIDIA Reflex vai chegar também Pra ajudar as minhas latências Vai chegar a questão do suporte ao DualSense AudioSense, áudio 3D Cara, vai chegar com todo o suporte necessário Mas só tem uma coisa que pode incomodar Ele vai ter obrigação de ter que linkar com uma conta da PSN Pra mim isso é de boa Isso aí pra mim não é problema Mas tem lugares, tem países que não tem suporte a PSN Então esses países não vão poder tecnicamente jogar o jogo Claro que vocês podem mudar de região e tal Pode fazer isso, não é problema Mas quem realmente se preocupa em jogar nos países que não tem suporte de forma oficial Pode ter essa limitação Mas aqui no Brasil, fiquem tranquilos Que a gente tá totalmente liberado Podemos jogar de maneira tranquila Questão de salvar o progresso que você tem no Playstation Cara, esse jogo eu platinei tanto na versão de Playstation 4 Quanto na versão de Playstation 5 Esse jogo pra mim é o melhor jogo que existe Claro, pra mim Eu sou apaixonado por ele E ele abrigo que ele deveria ter ganho o jogo do ano de 2022 Você que muita gente vai falar Não, é o The Ring, é o melhor e tal Pra mim Pra mim, o Ragnarok foi o melhor Pra mim, tá deixando claro Vai ter suporte a Ultra Wide Super Ultra Wide 21x9, 32x9 Muito legal isso aí pra quem curte jogar dessa maneira Eu particularmente vou jogar em 4K60 Tentar, né, jogar 4K60 E pra complementar, gente Sobre a versão Deluxe E a versão normal Da versão base A diferença é, vamos dizer, customizável Está a gente, a armadura É a questão de cunho do machado É a questão de customizável, gente Não é nada tipo Ah, não, o jogo não vai ter acesso à DLC do Valhalla Não, não As duas versões vão ter acesso à DLC do Valhalla No próprio lançamento New Game Plus Tudo que tem direito e mais um pouco Tudo que você faz no Playstation 5 Você vai poder fazer No PC A única diferença é que os troféus Como se você fosse na Steam Ou se fosse na Epic Enfim, se você tiver Mas a questão mesmo de Do jogo Basicamente vai ser o mesmo E pra mim vai chegar muitas coisas Que poderiam existir no Playstation 5 Que era a questão de outras resoluções Suposto a 4K nativo O Playstation 5 Acabou no 4K nativo mesmo 3.860 por 2.160 Acabou fazendo uma escala de resolução Que dependendo do teu PC Você vai conseguir fazer isso Vai poder jogar com o teclado Com o mouse Quem curte Eu vou jogar com o controle Eu vou jogar com o meu DualSense Que eu joguei no Playstation 5 Eu vou jogar no PC Com esse jogo E quem comprar na pré-venda Como eu Vou pegar a versão base Eu falo pra vocês Eu queria comprar De repente na Steam Eu vou ter acesso A esse conjunto de armaduras Eu acho bem da hora Eu usei esse conjunto de armaduras No Playstation 4 e no 5 Eu usei esse conjunto E provavelmente eu vou usar aqui também Então vocês podem estar usando Esse conjunto de armaduras Ele não é armadura em si, tá? Ele é só um customizável, tá? Então no caso Você vai usar a armadura Que você quer usar Que vai poder editar a aparência Então eu fiquei assim Ah, essa armadura Quanto vai dar de poder Quanto vai dar de poder No caso de força De ruim Não, é um customizável, tá? É um enfeite assim Resumindo E gente Agora vamos falar um pouquinho Sobre o assunto Que vocês querem ouvir É a questão de requisitos Não tem nada oficial Ok Mas Se a gente se basear No último jogo lançado pela Sony No PC É o Ghost of Tsushima Então Podemos deduzir Que a gente vai ter um requisito O Ghost of Tsushima Tá aqui, ó Na PSN Aí a gente pode ver Que o pessoal curte bastante O lançamento dele Vê que tá bem positivo e tal Eu curtei também Achei bem otimizado É um jogo muito da hora Tá rodando em tudo, cara Praticamente Então Bem tranquilo Vocês podem ver Que o jogo tem essas informações Aqui também Vocês podem estar vendo E os requisitos dele A gente começa com o i3 de sétima Mas vocês viram que eu rodei Com o processo de 4ª geração Então Você é meio que cai pro terra 8 GB de RAM Realmente funciona E eu rodei com a 1050i Equipada uma 960 Ou uma RX 5500 XT Só assim Placas muito mais antigas Tipo Ela tava uma R7 Uma R9 Uma GTX 700 Não roda esse jogo Por quê? Porque esse jogo pede uma instrução Chamada Shader Model 6.6 Então realmente A galera que tem uma placa muito antiga A R9 Enfim Essas placas aí Não vai conseguir rodar esse jogo Provavelmente Podemos aplicar isso no Ragnarok também Então Eu estou falando pra vocês sobre isso SSD gente É indispensável Pode ver que SSD aqui É recomendada que é requerido Então SSD pra gente jogar o Ragnarok Com o SSD vai ser indispensável Embora ele rodasse no PlayStation 4 O PlayStation 4 vem de fábrica com HD Mas eu percebi Que eu tava algum problema Na carregamento Nas texturas Eu percebi isso Que às vezes ia mudar de Lugar né Abrir uma porta Algum lugar De uma alteração muito grande E eu percebi Que a textura Deve levar um tempinho Pra poder formar Tinha um atraso O HD Ele não consegue Acompanhar muito bem Os jogos mais novos Que tem exigências De Carregamento mais rápido Da textura FPS mais alto Acaba precisando Ter um carregamento mais rápido Então Acaba tendo essa limitação Então o ideal É vocês terem um SSD Pra estalar o Ragnarok Questão de capacidade Se a gente for usar Basicamente a capacidade Do PlayStation 4 Do PlayStation 5 Pra O PC Ele deve chegar em torno De uns 80 a 100 GB Em torno disso O chuto eu Pode ser um pouco mais compactado Mas a gente que chega na fase Dos 80 a 100 GB Disponível pra ele Em relação a questão Do sistema operacional Provavelmente se você tem um Windows 10 Vai poder jogar isso Sem problema nenhum Windows 11 Enfim Versões de sistema operacional Mais pra trás Vai ter que atualizar Mas de modo geral Vai funcionar em quase Qualquer sistema operacional Obviamente Pelo shake Existe Não precisa nem falar isso Tem um processador Que 64 bits Então isso aí É tranquilaço Tá gente Isso aí Na preocupação E pra rodar ele 4K 60 Gente Se a gente for seguir O conceito Do Ghost of Tsushima Do Roraes E tal Cara Você vai ter que ter Uma placa de pelo menos Uma 3070 Pra rodar De forma nativa Vamos dizer assim Até assim Gente De 70 pra rodar De forma assim Vamos dizer Uma 3080 Talvez Então é isso Gente É meio discutível Essa questão Porque Depende pra se Você vai rodar Pra rodar 4K No Ultra Aí cara Já partiria Já pras placas De 7 4000 Entendeu Uma 4080 Enfim Mas ela Caralho No 4K Médio 4K Alta Já pode Configurar Botando Na 3080 Enfim Até uma 3070 Uma 3070 Consegue Enquanto em 4K Eu zerei O Horizon Em 4K Na 3070 Eu tive que fazer A seguinte Configuração Eu rodei 4K No médio Com DLSS Resolução Dinâmica Então Provavelmente Deve ter As opções Do Ragnarok Deve ter Pra rodar Dessa forma Tá Vai ter Não vai rodar Em 4K Mesmo Não vai rodar Mas Dá pra se divertir Agora Se você quiser rodar 4K Na Tio Tudo no Ultra E tal Já vai acompanhar Na 4080 Pega lá Um Ryzen 7 7700 M5 5600X Não é M4 Mesmo Pra pegar Tranquilo Esse jogo Então Bom De geral É isso Pessoal Acabei Estendendo Um pouquinho Sobre o assunto Mas eu posso Dizer Pra vocês Com toda Certeza Que Esse jogo Vai ser Um grande Lançamento No mês De setembro Podem Aguardar E a galera Que nunca Jogou Nenhum Dos dois God of War Provavelmente Jogou O 1 e o 2 Que era o do Playstation 2 Da época Acredito Eu Se não jogou Jogue Realmente O jogo É muito bom Conta uma história Dos judeus Grego Que acabou Usando no celular Por várias coisas Acontecer Não vou tentar Contar outro spoiler Várias coisas Que aconteceram No seu rei No seu mundo Vamos dizer assim Entre aspas E ele acabou Chegando Nos nósticos Que tem os deuses Aesir Como Odin Freya Thor Estão vendo aí E Tem os gigantes Cara Tem uma história Muito desenvolvida O 2018 Basicamente Ele conta O começo Dessa história Começa a impor De vocês jogarem Ele primeiro Esse daqui Agora Não se aparece Como God of War Muito bom De vocês jogarem Ele Que o Ragnarok Já começa Com O final Desse aqui Se a gente parar Pra pensar Então É um jogo Que um completa o outro Então pra você jogar um O ideal é você jogar o outro Dá pra jogar só o Ragnarok? Dá Mas você vai ficar um pouco Perdido nas histórias Eu vou dar uma dica Pra vocês Pra vocês Entenderem totalmente A história do Ragnarok Se vocês gostarem Todo mês por dentro Jogue o 2018 Derrote as Valkyrias Tá Derrote todas as Valkyrias E dê uma explorada no mapa Não precisa nem fazer 100% Mas dê uma explorada no mapa Faz algumas secundárias E tal Faz aquela ajuda dos anões Né A secundária dos anões Pra você conseguir entender Algumas coisas Que a gente vai ficar perdido Entendeu? Você vai dizer Poxa Mas Eu não vi isso Poxa Falou sobre isso Eu nem sei o que é Vai ficar um pouco perdido Então É importante Vocês jogarem o 2018 Primeiro Pra vocês Estarem Se conectando Ao Ragnarok Desculpa não poder falar Um pouco mais aberto Tá gente Porque senão Eu vou começar a dar história Sei que a pessoa não curte muito história Vai falar isso Vão ver Vão ver Enfim Né Então Não é Algo que é muito legal Se falar Então Eu vou evitar De dar algum spoiler Pra vocês Mas eu posso dizer Pra vocês Que esse jogo Pelo menos Pra mim Conforme Os melhores jogos Que eu já joguei É o melhor jogo Que eu já joguei Pra muitos Acaba não sendo melhor Mas Acaba sendo Um jogo bom Então assim De um modo geral Vocês aí Que estão Com dúvida de comprar ou não Podem comprar sem medo Que é um jogo Que Ó Top Então é isso aí pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se curte Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri